Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais por que você não tem sucesso nas vendas como afiliado muitas pessoas procuram, ah Diogo eu não sei vender, ah Diogo não estou conseguindo vender eu não vendo como afiliado, então nesse vídeo eu vou falar pra você o por que você não vende como afiliado, então fica até o final desse vídeo bom, o primeiro motivo seria por que você foca apenas no resultado ué Diogo, mas como assim? foca apenas no resultado, exatamente pessoal não é apenas vender que você vai ganhar dinheiro, isso mesmo tá um pouco confuso, mas eu vou falar o por que você apenas pensa, ah eu quero ganhar dinheiro, eu quero vender o meu foco é vender apenas, não é isso pessoal na verdade até falei em alguns vídeos atrás aí que o segredo não é apenas vender você tem que levar conteúdo de qualidade, você tem que mostrar conteúdo de qualidade pra sua audiência mas o foco não tem que ser apenas vender, mas sim o processo o processo pessoal, exatamente, por que o processo é mais importante do que o próprio resultado na verdade é consequência né, na verdade o resultado é consequência do processo por que? vou mostrar aqui na tela do meu computador o por que isso acontece bom, aqui está o meu canal, aqui ó, mais de 24 mil inscritos o processo seria, é você ter a sua estrutura montada, muitas pessoas me procuram e falam assim, ah Diogo eu não tenho vendas, eu sempre pergunto pra ela tá, me mostra a sua estrutura, ela fala que apenas tem uma página no Facebook poxa, mas isso daí também não vai nunca vender mesmo né, se você tiver apenas página no Facebook, não fizer postagem até mesmo claro, tem uma estratégia que você utiliza na página no Facebook, que você leva tráfego pra ela, aí você acaba vendendo como afiliado, aí tem tudo essa questão mas, apenas ter, apenas o fato, desculpa aí tá a janela aberta aí, mas, é, apenas o fato de você ter apenas a página no Facebook você não vai ter vendas, então, foque no processo ó, primeira coisa, o meu processo foi ter um canal de YouTube pra poder gerar tráfego pro meu negócio então, eu acabei focando no YouTube, acabei criando e hoje eu tenho 24.577 aí, agora aí né, de inscritos no meu canal menos de dois anos trabalhando com YouTube, tá, então foi um crescimento muito rápido mesmo sei que eu levo conteúdos de qualidade pra minha audiência, eu passo bastante coisa pra eles e é por isso que eu vendo muito como afiliado claro, tem toda a questão aqui, ó, coloca aqui uma chamada de ação e tudo mais, né, eu vendo na parte de marketing digital mas também eu vendo em outros canais aí também, eu vendo outras plataformas que eu vou mostrar aqui pra você não tô falando apenas da parte de marketing digital, tá pessoal, eu falo aqui também da parte de outros nichos também que eu coloco em prática, tá, bom, aqui é um dos canais ali de tráfego, né, que é o YouTube aqui agora eu tenho o meu blog, o meu blog também é uma renda, digamos, passiva aqui ó, tem a parte do Facebook, do Google Adsense, né, que eu acabo recebendo em dólar também eu vendo através do meu blog também, eu capturo e-mails também aqui eu vendo também como afiliado, eu passo conteúdo de qualidade pra galera aí, né, que tá acessando o meu blog então esse aqui também é uma geração de tráfego pra meu negócio, que a pessoa pode entrar no meu canal no YouTube na minha página no Facebook, ela me segue, né, nessas páginas tem também o meu Instagram também, que eu vou mostrar depois pra você ela entra também na lista de e-mail pra mim então isso aqui é tudo um processo pra você vender como afiliado, tá uma outra coisa aqui também, ó, tem o meu Instagram eu posto aqui constantemente conteúdos aqui no meu Instagram falo pras pessoas, é, é, conteúdo de qualidade, eu coloco vídeos, eu coloco frases motivacionais também e a pessoa vai e entra aqui na minha inscrição do curso grátis, tá, no Instagram ela clica aqui e ela acessa no meu curso grátis se você ainda não fez a inscrição, também faça a sua inscrição no curso grátis que tá aqui no meu Instagram, tá também aqui nos meus vídeos aqui no YouTube também se você quiser entrar aqui, ó, vou mostrar pra você pra você que não fez ainda a inscrição no meu curso grátis também é, propaganda aí, ó propaganda, aqui, ó, inscrição do curso grátis, tá se você quiser, faz a inscrição no meu curso grátis aí e aprenda a trabalhar como afiliado do zero, sem nenhum custo aí se você não tem dinheiro, ou você não quer investir é, digamos aí, desculpa aí palavrear no monte de vaca aí e não quer investir em um curso aí, que tem medo, sei lá mas você pode fazer então também e começar a dar o seu primeiro passo pra trabalhar com marketing de afiliados e se você gostar, você adquire um curso aí também, tá e ajuda aí, pra mim também, se você quiser comprar no meu no meu link também de afiliado aí eu vou te dar meus bônus aí 17 bônus, entrando no meu grupo aí, do Facebook eu estou postando constantemente aí é, conteúdos, é, VIP porque eu não posto aqui no meu no meu YouTube, porque são pessoas que compraram o curso comigo, então eu posto apenas no grupo e também eu dou um certo suporte lá também e também você vai ganhar alguns bônus 16 bônus aí, de vídeo aulas e e-books se você adquirir um curso comigo trabalhando com marketing digital, tá então bora lá, sem enrolação fiz aí meu marketing pra vocês aí aqui tá o meu Instagram também tem o meu e-mail marketing, tá minha plataforma aí que eu gero aí, leads e também acabo enviando e-mails automáticos e gero vendas também por e-mail, tá e aí, a famosa aí página no Facebook aí que muitos querem aí que eu sempre falo aí pra galera falo galera, não comece com página no Facebook a galera insiste em começar com página no Facebook mas enfim se você queira ter uma página no Facebook tá aí a página aí que eu integro ele com o meu Instagram tá, tudo que eu posto aqui no Instagram ele posta também aqui no meu na minha página no Facebook tem bastante, né integração com a galera aí interação na verdade, né com a galera aí do do marketing digital mas eu não foco muito na página no Facebook porque não é minha intenção também, pessoal tá, se você gosta de página no Facebook foque nele crie audiência pra sua página crie conteúdos aí leve pessoas aí tráfego pra sua página mas na minha opinião eu não gosto muito da página no Facebook mas se você gosta coloque aí em prática aí que você vai ter sucesso também então é questão de prática colocar em prática aí tudo que você tá aprendendo dentro do marketing digital geração de tráfego e focar no processo que os resultados são consequência, tá então lembrando vou falar bastante pra você aqui não foque apenas no resultados foque no processo foque no processo tá galera é assim você vai ter resultados com o marketing de afiliados bom, fico pra aqui então foi duas dicas rápidas aí que eu quero mostrar pra vocês se você gostou desse vídeo aí também deixa seu like aí pra tá ajudando a nossa comunidade no YouTube lembrando aqui entra aí dá o like no meu canal mas também se você queira receber 100% aí dos vídeos que eu tô subindo aí no meu canal esteja se inscrevendo no meu canal e tique o sininho cinza ao lado dele pra você receber as notificações 100% de cada vídeo que eu tô subindo no meu canal tá ok e se você queira dar o seu primeiro passo aí no marketing de afiliados já se inscreva no meu curso grátis pra que você possa estar também fazendo o seu primeiro passo e trabalhando como afiliado ainda hoje dentro do marketing digital tá ok então fico por aqui espero que eu tenha ajudado vocês lembrando se você gostou deixa seu like aí também no meu canal toquei nesse vídeo aí então fico por aqui um forte abraço Diogo Mitsuda fica com Deus tchau tchau